Música Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. O meu convidado de hoje é o arquiteto e artista plástico Toledo Júnior e a gente vai mostrar um projeto diferente que é o ateliê do artista do Toledo Júnior que fica na Aldeia da Serra. Tudo bem, Toledo? Tudo bem, Sevilha. Prazer estar aqui de novo com você. O prazer é meu. O Toledo é um dos arquitetos que eu gosto muito de fazer trabalho com ele porque ele é muito cuidadoso e faz assim os trabalhos lindos. Eu gravei casas lindíssimas com ele. E hoje a gente vai mostrar esse espaço de arte que você tem aqui na Aldeia da Serra, não é isso? Vamos falar um pouquinho daqui? É, esse é um loft que eu construí pra trabalhar com pintura, com fotografia, que são coisas que eu junto à arquitetura. É o outro lado. É o outro lado artístico e que eu curto bastante. Então é um espaço amplo, bem iluminado, bem ventilado, bastante agradável. Então é nesse espaço aqui que você deixa as suas ideias e sua emoção fluir. É uma casa, né? Onde o Toledo fez toda uma decoração muito bonita, muito cuidadosa. Tem ambientes de... Eu acho que você recebe seus amigos, pessoas que vêm conhecer todos os trabalhos aqui, não é isso? Exato. Exato. E a gente aproveita também pra ter alguns objetos de design que a gente... Que o próprio escritório desenha, né? Então é multidisciplinar e artístico aqui. A edificação com pé direito duplo configura o estilo loft. O térreo abriga o programa funcional com acervo de pinturas, fotografias e peças de design. E o Toledo, assim, ele tem vários projetos de arquitetura, cada um mais bonito que o outro. Eu já mostrei várias casas, né? Inclusive, nesse programa de hoje, a gente vai mostrar alguns ambientes e alguns outros projetos dele também, né? Juntando com essas imagens do ateliê dele, né? Porque a gente queria mostrar esse espaço, que é um espaço bastante bonito, né? É bem gostoso ficar aqui. Muito bonito tudo. Algumas telas maravilhosas, né? Pintadas por ele. Trabalho de fotografia. Toledo, você tem grandes parceiros, como a gente já sabe disso, né? Vamos falar de um parceiro seu, que está sempre presente com você, que é a Gleze Companhia. Ah, sim. As meninas da Gleze são espetaculares. Elas nos atendem super bem, têm materiais fantásticos. Aqui a gente usou um PVC alemão no piso, que é de altíssima qualidade, termicamente muito agradável. A casa não fica demasiadamente quente nem fria. Elas têm materiais de revestimento de todos os tipos. E é uma gentileza, assim, que é espetacular. São realmente uma graça as meninas. E o revestimento da escada também é da Gleze? Todo delas também, exatamente. E nós temos um outro espaço, que é um living, né? Que você fez, que você usou todo o piso, todo o lavabo também, que é da Gleze. Isso, exatamente. É uma residência com uma pegada escandinava, né? Um ambiente bem clean, de um amigo e cliente que gosta muito de tecnologia e de carros. Então, foi um trabalho bem gostoso de desenvolver. A gente teve todo um cuidado com IoT, com a internet das coisas, controlando todos os equipamentos, acendendo lareiras pelo iPhone, eletronicamente, controle de luzes, controle de som. É todo um projeto com um toque minimalista e extremamente elegante, na minha opinião. O piso, o living, é feito com porcelanato branco, gloss, super gloss, que é um material espetacular, fica super bonito e dá um aspecto bastante clean também para essa casa que também tem um estilo escandinavo. Então, vamos lá. A Pedras Armani executa projetos de alto padrão sob medida, fornecendo assessoria na especificação de materiais e projetos executivos que nos diferenciam no mercado. Inovação, aprimoramento dos processos, pesquisa de novos materiais e atualização das equipes técnicas são parte das nossas prioridades. Trabalhamos com todos os materiais disponíveis no mercado. Mármores, granitos, limestones, travertinos, onyx, quartzitos, revestimentos em concreto e industrializados de grandes marcas disponíveis. Silestone, Decton, Neolite, Teclan, Cesarstone, Tecnestone e outros. Seus sonhos ganham formas. A Enjoy House reuniu para você as melhores e mais renomadas marcas de eletrodomésticos e complementos para a cozinha. Coifas, fornos, cooktops, fogões, refrigeradores, cubas, misturadores e adegas, entre outros produtos, vão deixar sua casa e especialmente sua cozinha mais completa, prática e funcional. Tudo isso oferecido com condições super especiais. Venha com seus projetos e sonhos conhecer as tendências e inovações mundiais. Sofisticação, bom gosto e praticidade. Tudo em um só lugar. Sinta-se em casa. Aproveite e divirta-se. Grande opção de marcas e modelos. Atendimento de segunda a sexta das nove e meia às dezenove horas. Sábados das nove às dezesseis horas. Atendimento feito por consultores especializados. Visita técnica na obra ou residência. Armazenamento de produtos. Produtos à pronta entrega. A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliar você a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Você realiza a sua obra. Tudo em um só lugar. Na Marbe é chave na mão. Sem preocupação de obras e gerenciamento. Representando os melhores fornecedores do mundo, a Uniflex, no mercado há 37 anos, está entre uma das maiores fábricas brasileiras do segmento e líder nacional no exigente mercado corporativo. As suas linhas de persianas são permanentemente atualizadas com as mais recentes inovações tecnológicas e tendências de design. A Uniflex prima pela qualidade em seus produtos, utilizando componentes inovadores e tecnologicamente avançados, aliados a serviços diferenciados pela sua exclusiva rede de lojas Uniflex, para atender o sofisticado mercado brasileiro de arquitetura e decoração. Localizada em uma das regiões mais charmosas de São Paulo, a Uniflex Gabriel se faz presente na Alameda Arte Decor da maior metrópole da América Latina. Foi recentemente apresentada ao público com uma nova roupagem. É a primeira loja home fashion Uniflex seguindo a uniformidade da marca, oferecendo todos os seus produtos de maneira intuitiva e atualizada.